Lá 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 Vitor Fernandes João Gomes tá na voz Alguém me fez Desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo quem prometa me amar E mesmo quem prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Você vai esperar o meu coração curar Pra te amar Pra te amar Pra te amar Alguém me fez Eu desacreditar que existe amor Meu coração me fez Meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar Sem enxergar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Você vai esperar o meu coração curar Você vai esperar o meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar o meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Se for amor